Por que uma mulher que é tão cuidadora, por que tantas mulheres que são tão cuidadoras, que estão tão disponíveis para servir as pessoas, para ajudar, que têm trabalhos incríveis, fazem trabalhos voluntários dentro das igrejas, dentro das instituições, em tantos lugares sociais, dentro das ONGs, por que essas mulheres se descuidam tanto? Por que existe essa relação entre uma mulher cuidadora e uma mulher que entra num processo de autoabandono? Autoabandono emocional, autoabandono em outros sentidos. Essa é a primeira pergunta. A outra pergunta é assim, por que essas mulheres tão maravilhosas, tão generosas, tão ao serviço da vida, não se permitem receber? Eu queria te perguntar, você hoje percebe na sua vida que você tem permissão interna, que você sente que você merece receber as coisas da vida? Receber tudo. Receber elogio, que é uma coisa difícil para muitas mulheres, receber cuidado, descansar, ter pausa. Esses dias eu ouvi um grande amigo que falou assim, que na pausa e no descanso a gente ganha um momento de grande expansão. É o momento que a gente elabora as nossas coisas, é o momento que a gente se escuta, é o momento que a gente relaxa, é o momento que a gente se nutre, é o momento que a gente se recolhe, como diz a pétala, para se encher de novo, para poder esvaziar no mundo. Então, por que tantas mulheres não conseguem receber tudo isso? Eu queria perguntar para você também. Você consegue receber cuidado, elogio, pausa, descanso? E aí também as coisas materiais, porque eu quero dizer para você que, para mim, as coisas materiais não estão separadas das coisas espirituais. Para mim, a riqueza material, as coisas que proporcionam conforto para a gente, aquilo que a gente pode conquistar com o nosso dinheiro, que é um fruto do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso estudo, de tudo que vem atrás, né? Todo o tempo de vida, que nunca mais volta, que a gente troca pela energia do dinheiro, isso para mim não está separado das outras coisas, da minha espiritualidade, conexão com Deus, não está separado das minhas relações. E o dinheiro, eu gosto de dizer para as pessoas que o dinheiro se alegra quando ele está a serviço da gente. Então, quando eu escuto uma mulher falar, eu cuido de todo mundo, mas eu não cuido de mim, eu cuido de todo mundo, mas eu não tenho dinheiro para comprar um sutiã para mim, o que é que impede uma mulher de gerar riqueza na vida dela? Do nível pequeno até o nível macro, cada uma no seu lugar. Lembrando que existem sim contextos sociais, existem sim contextos socioeconômicos, mas por que é que eu não priorizo isso? Por que é que eu não abro espaço para mim mesma na minha vida? Por que é que eu não vou atrás de gerar para mim mesma aquilo que eu proporciono para outras pessoas? E sabe, eu tenho visto a generosidade das mulheres, eu sempre escuto as mulheres, eu escuto a dor das mulheres, eu escuto o sofrimento invisível das mulheres. E muitas delas, muitas estão em um estado de autoabandono. Muitas delas ainda não decidiram olhar para si mesmas e fazer uma mudança nas suas vidas. Muitas delas não se colocaram na própria agenda. E às vezes são mulheres super ocupadas, mulheres que têm um lugar social bastante favorável, são líderes e também estão no estado de autoabandono.